Olá pessoal, Ricardo Lobo na área da nossa terceira aula de ecologia. Hoje vamos falar de sucessão ecológica. A primeira aula foi de introdução dos conceitos básicos de ecologia. A segunda aula foi sobre pirâmides ecológicas e agora sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? São as mudanças que ocorrem na comunidade, claro, de um ambiente ao longo do tempo. Lembrando da primeira aula que a comunidade é o conjunto de seres vivos de um ambiente. Então essas mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo. Essa sucessão ecológica, ela pode ser classificada como primária ou como secundária. Bem simples. O que é uma sucessão ecológica primária? Quando começa do zero, começa de um ambiente estéreo. Como assim, Lobo? Ah, por causa de vulcanismo surgiu uma nova ilha em determinado ambiente. Começou a subir, esfumou uma ilha. Zero, zero bala aquela ilha. Aí tem umas aves que estão passando ali por cima. Aí estão passando por cima, dá uma paradinha para descansar. E aí, de repente, ela defeca naquele local. E onde ela defeca tem a sementezinha de uma plantinha. Ou ainda, ela trouxe nas suas penas, agarrada as penas, trouxe um frutinho de um capim, um pedacinho de um líquen. Então, é, vai trazendo. Sobre frutinho de capim, é, vai extra botânica. Capim tem fruto, um carrapichuzinho. Mas aí não é o caso agora, não é a nossa conversa agora. Então ela vai trazer ali um vegetal e começa a colonizar aquele ambiente. Tem que começar com o produtor, né? Produtor. Inclusive, as férias já vêm com as bactérias, uns fungozinhos para decompôr, né? Então ela começa a estar, eita, apareceu o produtor, decompostou ali. Líquen já vem decompostou junto, né? É uma associação entre fungos e algas. Toda aula a gente tem que falar de líquen. E aí, veja só, aquela área começa a ser colonizada por organismos autotróficos. E aí esses organismos autotróficos, de repente, começam a dar uma ideia de uma árvore que passou por ali. Ih, não tem comida ali. Ali tem um negócio aí para a gente comer. Aí eu vou dar uma paradinha, para dar uma alimentada, descansar, alimentar, tá? Então, assim, um... Como é que o nome ele chama? Aquele posto de parar de uma viagem, esse tipo de coisa. Bom, outra cara ia fazer aquilo aí. Aí começa a ter não sei o que. Aí, de repente, com essa ave veio um insetozinho. Aí um insetozinho atrás de uma outra ave. Aí, de repente, um mamíferozinho veio nadando, porque a ilha era perto de outra. Aí veio nadando, nadando. Então, tem inseto aqui, tem comida, tem uma plantinha. Mas aí já trouxe nas fezes dele, ou no pelo dele, outra planta. E começa a colonizar, e começa a vir outra, e começa a vir outra, e começa a vir outra. E a sucessão ecológica. Ela começou do zero. É uma sucessão ecológica primária. Primária. Se ela não começa do zero, a gente chama de secundária. Ou seja, teve um desmatamento, uma queimada, um enchente, alguma coisa que causou um desequilíbrio. E aí vai ter que recomeçar. Aí a gente chama de secundária. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro para a primária. A primária, quando começa do zero, a gente divide ela em três momentos. A excesse, as séries. Tá voltando no meio aí. As séries e o clímax. A excesse é a comunidade pioneira. Normalmente representada por líquens. Por que por líquens? Porque o líquen é a associação entre um produtor e um decompostor. Você tem os fungos, né? Que são decompositores. Você tem as microalgas, que são produtores. Eles formam essa associação, uma associação de mutualismo. Vai lá isso em ecologia. Vai ter uma aula sobre relações ecológicas. Eles vão interagir. E aí quando você tem um produtor e um decompostor juntos, eles não dependem de ninguém, 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 ninguém. Que coisa extraordinária, tá? E aí eles... Claro, tem que ter os fatores físico-químicos. Tem que ter uma temperatura adequada, pH, salinidade, né? Óbvio, água, óbvio, óbvio, óbvio. Mas eu estou falando assim, depende de seres vivos. Aí eles começam a colonizar. Múdios também, depende de pouca coisa, tá? Então assim, começa a colonizar aquela área, começa a colonizar, colonizar, colonizar aquela área. E vai dando sustentação para outros seres vivos que vão chegando naquela área. Aí são as séries. Aí são as séries. Isso vai aumentando a biomassa, vai aumentando a diversidade, vai aumentando a teia alimentar. E cada vez vai chegando mais gente. E alguns, claro, vão morrendo também. Outros vão tendo que sair, vão sendo expulsos. Porque teve outro mais competente que chegou. E vai para um lado, e vai para o outro. E tal, não sei o quê. E a conversa está no complexo. Até chegar o momento... Que gera um equilíbrio. E aí a diversidade se estabiliza, a biomassa se estabiliza, até alimentar também vai estabilizar tudo. Esse momento de estabilização, a gente chama de clímax. A comunidade clímax é o estável. Inclusive, a comunidade clímax é o bioma, né? Todo bioma é uma comunidade clímax. Lembra a primeira aula que a gente falou sobre isso? Que é bioma. É um grande ecossistema com características bem definidas. Ou seja, ele não está variando. Então, você tem ali uma comunidade clímax. Depende do ambiente, depende dos fatores físico-químicos. Não vai ter mais diversidade que a outra. Mas ela está estável. Ou seja, é o fim da sucessão ecológica. Agora, óbvio, pode haver uma mudança nessa comunidade clímax. Claro, se houver uma sucessão ecológica secundária. Se houver uma sucessão ecológica secundária, o que é que vai acontecer? Vai haver um desmatamento, como disse, uma queimada. Alguma coisa está acontecendo e aí vai recomeçar aquele processo ali. Inclusive, é necessário que as espécies que estavam anteriormente, sejam as mesmas que vão recolonizar aquele ambiente. Não. Pode ser outras espécies. Esse planejamento pode estar artificializado, pode estar antropizado, não ser o momento metido na mão ali, naquele ambiente. E, ou não, pode ser realmente que uma espécie se extinguiu, a outra acaba chegando ali, até que era menos competente. Mas, como a primeira se extinguiu, aí essa espécie vai começar a recolonizar aquela área. E aí vai. E aí é uma sucessão ecológica secundária. Ok? Que pode levar também ao clímax, do mesmo jeito. Então, não vai ter a comunidade pioneira, né? Porque a pioneira é a excessa quando está zerado o processo. Ok? Bom, e quais são as etapas, então? De novo, a excessa, comunidade pioneira. As séries, que são as diversas mudanças ao longo do tempo, até chegar ao equilíbrio que é a comunidade clímax. Antigamente, mas antigamente é de tudo nascer. Antigamente se dizia que a floresta amazônica era um pulmões do mundo. Era o pulmão do mundo, não é a floresta amazônica. Esse negócio já caiu há muito tempo. Por quê? Já caiu há muito tempo. Porque a floresta amazônica é uma comunidade clímax, é uma comunidade em equilíbrio. Então, tudo que ela produz, ela mesma consome. O oxigênio que ela produz através das árvores, as próprias árvores, os animais, protozoários, fungos, bactérias, que vivem ali, consomem esse oxigênio. Então, o saldo é basicamente zero, quase zero. Às vezes zero, porque em biologia não tem esse negócio exato, né? Mas é praticamente zero. A mesma coisa com alimento. Tudo que elas produzem, aquilo ali vai ser consumido ali mesmo. Então, a gente chama isso de comunidade clímax. Hoje em dia, sabe-se que os pulmões do mundo são as algas oceânicas, tá bom? E características dessa comunidade clímax? Você tem alta biodiversidade, já falei, né? Que vai ficando cada vez mais complexo. Você chegar ao estado de estabilização na comunidade clímax. Até alimentar vai ficando mais complexo, né? Mais interação, isso gera um equilíbrio. A gente comentou isso também na primeira aula. Lembra, essa primeira aula é fundamental. Tu já notou. Que não tem como assistir a segunda e a terceira sem saber a primeira, né? Tem que haver primeiro de novo, se você não tá sabendo disso, pô. Até alimentar tem que ser complexa, pra gerar equilíbrio. Claro, quanto mais complexa, mais alternativas existem de alimentação. A biomassa elevada. A gente já falou na segunda aula sobre biomassa. Por isso que essas aulas têm ordem pra ser visto, pô. Então, a biomassa vai ser elevada. A produtividade bruta elevada e a produtividade líquida baixa. O que danado é produtividade bruta e produtividade líquida. Bruta é tudo que se produz. Líquida é o que sobra. Então, como existe uma grande biodiversidade, uma grande biomassa que tá produzindo muito. Então, produtividade bruta elevadíssima. Só que, quando é comunidade clímax, é em equilíbrio. Tudo que ela produz, ela mesma consome. Então, saldo, o que sobra, quase nada. Então, a produtividade líquida é bem baixinha. Tudo isso caracteriza uma comunidade clímax. E é isso. Beleza? Olha, tem facinho? Aula pequenininha, curtinha, sobre sucessão ecológica. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer exercício. Claro! Vamos treinar. Plantas pioneiras. Pioneira. Pioneira é sese. São as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida da vegetação. Em geral, tem pequeno porte, crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto a condições do solo. Pessoal, isso a gente chama de estratégia de borda. Por quê? As plantas que elas ficam muito expostas, elas não podem ter um ciclo muito longo. Elas têm que se reproduzir rápido. Como elas estão muito expostas, elas não sabem o que vai acontecer ali. Elas não têm nenhuma proteção, estão lá queimadas. Até a própria chuva, o vento, pode danificar essas plantas. Mas elas servem, elas são a vanguarda do ambiente. Então, elas servem para proteger aquele ambiente. Porém, como eu disse, ela tem que ter um ciclo curto. Ela tem que se reproduzir rápido, porque não sabe quanto tempo vai sobreviver. Bom, ela não sabe, ela não pensa isso. É a questão da seleção natural. Aquelas plantas de ciclo curto, aquelas plantas que se reproduzem rápido, são aquelas que vão acabar colonizando aquele ambiente inicial, aquele ambiente mais desprovido de proteção. E aquelas que têm um ciclo longo, elas vão vir depois, porque elas vão ter que ter tempo para poder se desenvolver e só depois se reproduzir. Produzem grande quantidade de sementes e possuem um ciclo de vida curto. Acabei de falar isso. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental. Hoje promovem no solo, a proteção desse solo. Acabei de falar. Então, com a chuva e tal, então protege. Vai gerar o quê? Uma proteção contra erosão, vai ter uma proteção contra insolação, vai ter uma proteção contra desumidificação daquele solo. Então, vai ser uma capinha protegendo o solo para que outras plantas comecem a... Olha, que aquele ambiente legal. Aquele ambiente da... da rígula. Vou para lá, vou para lá, vou para lá. Entendeu? Então, aumenta... Cadê? Não aumenta a incidência. Não, pelo contrário. Diminui a incidência solar, que protege fazer aquela capinha. Diminuição da absorção de água. Olha só a ganagem. E vai piorar a situação. Letra C. Estabilização da umidade. Olha aí, foi o que eu falei. Estabilização da umidade. Por quê? Aquela proteção contra insolação vai evitar a des... Eu falei primeiro. Desumidificação. É uma palavra difícil. Mas a resposta é letra C. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, quesito. Uma delícia, né? Quando tu sabe. Quando tu não sabe, é difícil mesmo. E a próxima, diz assim, ó. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente... Os ecossistemas degradados. Eita, já estou falando de situação secundária. Por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade, perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas e agroflorestais parou, parou, parou. Olha, esse é um tópico muito importante. Por quê? Porque isso faz parte das chamadas soluções ecológicas. É. Isso é uma das coisas que mais cai em prova hoje em dia. Soluções ecológicas. Quando você tem uma monocultura, o que acontece? Aquela população, que é mona, só tem uma, é uma população só. Aquela população é extremamente frágil. Por quê? Porque qualquer coisa pode matar todo mundo. Qualquer coisa pode eliminar aquela população. Muito frágil. Agora, se você tem um sistema agroflorestal, onde existe uma diversidade maior. Onde você vai ter plantas de diversos grupos sobrevivendo ali ao mesmo tempo, concomitantemente. E aí? E aí que nenhuma praga vai conseguir se estabelecer. Porque não vai ter muita comida, porque vai ter uma diversidade grande. É claro que isso é muito difícil. Você fala de agronegócio e tal. Por isso que o agronegócio, você tem a fragilidade, tem que usar o veneno, o agrotóxico e tal, para proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Mas o sistema agroflorestal é uma solução para que pegue aí nas propriedades, com certeza. Para você pegar e ter uma diversidade grande de produtos. Isso ajuda, porque o produtor vai ter sempre algum produto para vender, para consumir diferente ao longo do ano. Então, existe muitas vantagens nas SAFs, nos sistemas agroflorestais. É importante lembrar disso aí. Pode cumprir um papel inovador buscar a aceleração do processo sucessional. e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Pois, uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Ou seja, tanto a parte econômica quanto a ecológica. Pois, letra A. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies saborosas. Não é isso que está acontecendo, não. É a concomitância, os dois juntos. Letra B. Intensifica a fertilização do solo como uso de técnicas apropriadas de biocida. Biocida? Biocida é o que mata a vida. Mata a venena. Isso de jeito nenhum. Letra C. Promove maior diversidade da vida no solo com aumento da matéria orgânica. Opa! Promove maior diversidade de vida no solo. Claro, né? Porque você vai ter uma grande quantidade, uma diversidade grande de plantas. E, consequentemente, uma diversidade grande de micro-organismos com aumento da matéria orgânica no solo. Porque você vai ter mais recompositor, você vai ter mais plantas ali dando sustentação para esse processo. Massa. Massa. É a resposta da letra C. De qualquer jeito, a gente sempre está olhando nas outras letras, né? Letra D. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais? Não, nisso não. Porque cada ser vivo, ele tem sua especialização. Então, ele não sai jogando qualquer coisa, né? Não sai polinizando, não sai dispersando semente aleatoriamente, não. E a letra E. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras. Pioneira nada. Pioneira é para a excese. Pioneira é para aquele meio de estéril. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma sucessão ecológica secundária. Tá bom? Então, a resposta é a letra C. De cachorro. E é isso, meu povo. Terceira aula encerrada. Aula curtinha, linda, maravilhosa. Você vai adorar. E... É, com certeza já adorou. Cheiro para todo mundo. Cheiro de Ricardo Lula.